Índio de pouca conversa Desses que a gente, apelidado e gigante Vive assim o tropeiro, feliz em sua jornada E numa desatropeadas, que ele era acostumado Resolveu parar o gado, e dar um pulo na venda Pois ali tinha uma prenda, que era do seu agrado Bem na frente do bolicho, bolhou a perna ao tropeiro Só lhe toer sem parceiro, encostou-se no balcão Fez um sinal com a mão, dele num trago de canha E a China com muita manha, lhe deu total atenção Porém ali no bolicho, tinha um cuera bem fiochado Um fazendeiro afamado, que o tropeiro não gostava E junto também estavam, dois empregados toditos Parece que estava escrito, que a peleia não tardava Com ares de protegido, com cara de quem é dono Demonstrando um certo entorno, disse assim o fazendeiro Escuta aqui meu parceiro, não gosto de ladainha Tu não vê que a prenda é minha, eu não gosto de tropeiro A resposta do tropeiro, foi feita sem embaraço Deu-lhe na cara um mangaço, pra que tivesse respeito Todo gaúcho direito, não ofendeu semelhante Pois quem bancar o importante, apanhando pega jeito Pois quem bancar o importante, apanhando pega jeito